O pessoal, hoje no Amnésia nós vamos falar um pouco a respeito da história marginal, que é a história não oficial. São histórias normalmente de pessoas bem pouco conhecidas ou que não existe muito interesse em se conhecê-las. Tinha um mestre meu na universidade que dizia o seguinte, o problema não é saber quem é que estava em cima do palanque contando a história, o problema é saber quem é que estava embaixo do palanque ouvindo a história. Essa que é a grande questão. E são essas pessoas, os comuns na realidade, que constroem de fato as histórias que desconhecemos. Aqui no caso do Rio Grande do Sul, uma dessas amnésias que são bastante interessantes, ela está relacionada diretamente à história oficial. Nós temos aqui no Sul uma tendência, uma linha histórica que começou lá pela década de 1950 e 1960, que tentava tratar de uma coisa chamada de a escravidão cordial. Durante essa época, se tentou muito se convencer as pessoas que os negros aqui no Rio Grande do Sul não eram tão maltratados como no resto do país. Isso se deve principalmente ao reflexo de uma obra que foi lançada dentro do século XX, chamada O Tempo e o Vento. Érico Veríssimo, um grande literato da literatura brasileira. Ele constrói essa obra, O Tempo e o Vento, falando da história do Rio Grande do Sul, mas praticamente ignorando a questão do negro no estado do Rio Grande do Sul. Essa questão é bastante delicada. Por quê? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que na pauta de exportações do Brasil, o primeiro item da pauta não era a cana-de-açúcar no final do século XIX. Era negros. O Brasil foi o maior exportador de pessoas, de negros, dentro do século XIX. Inclusive, sendo o último país a abolir a escravidão. A questão é a seguinte, a questão não é discutir a escravidão, se ela existiu ou não. A questão é saber quem vendia os negros e como eles eram vendidos. E é incrível que nos livros de história isso simplesmente não aparece. A gente sabe que eram vendidos, mas não sabe quem os vendia. Por quê? Bom, na realidade, um dos motivos principais é que ninguém quer se vincular à questão da escravidão humana. E, escravidão negra, perdão, né? Ninguém quer vincular o nome das famílias a isso. Agora, saibam, o dinheiro da escravidão foi revertido em outras atividades produtivas. O dinheiro nunca se perde, ele só é reinvestido. Ou seja, as famílias que vendiam escravos continuam transitando dentro da nossa sociedade. E o lastro das suas riquezas, o lastro da sua riqueza atual, está relacionado à escravidão. Era o que tinha para ser dito e assim foi.